Chega pra loja de descontão, manda peças A casa de peças aqui tem demais barco em concessão de Jacuípe, né gente? E Jacuípe Notícia, gravando tudo, vamos juntos, meu irmão! Valeu! E joga maçã no santo! Valeu! E recorro, pássaro, papoa, no cantão e lança, me achei Tchau, vem assim! Vamos, não, 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 não! Não acho que tem que ser café, acho que vai ser é Porque alguém deram um traseiro? O traseiro é esse, eu não sei como é que é E o Mano e gravando tudo Chacuípe Notícia Tchau, tchau.